Música Oi mundo cheguei Oi meu povo tudo bom como vocês estão Se você não é inscrito Olha o que tá aqui de novo Gente eu tô falando que você daqui vai virar mascote Se você não é inscrito já se inscreve no canal Já deixa um like, curte, comenta Compartilha muito com os seus amigos Tá bom Comenta com aquele seu amigo que tá solteiro Sozinho Comanda pra ele esse vídeo E manda pra ele porque nesse vídeo Eu nesse quadro reproduzindo Comida de desenho Simplesmente vou reproduzir o que? O macarrão daquele famoso Filme Adão Vagabundo Que os dois comem o macarrão com os dois cachorros Lindos né Primeiro pra quem não conhece Simplesmente Essa cena icônica Reprisa que Vira gente É essa cena aí que a gente vai Simplesmente Reproduzir não vamos Porque a gente tá sem ninguém Mas a gente vai reproduzir A comida Porque é o mais importante De novo vídeo Filinária De novo Gente Será que vai dar certo? Não sei também Então é isso Tá bom Se você não viu os outros vídeos Dessa playlist Fazendo comida de desenhos Eu já fiz aqui A lasanha do Garfield O hambúrguer de Ciri Do Bob Esponja E tem esse daqui E marca Coloca aqui nos comentários Quais comidas de desenho Se vocês querem que eu mais Que eu reproduza aqui nesse quadro Porque eu vou reproduzir E vou soltar um spoiler pra você Esse mês também vai ter mais um vídeo Desse quadro aqui Tá bom? Gente 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 Tá bom Minha gente Hoje Simplesmente Vamos cozinhar Tá bom? Vamos lá Ó Aqui Eu peguei Eu vou deixar aqui As almônicas Renê Por que elas são assim? Porque eu já comprei pronta Porque eu não tenho preguiça Não tenho vontade de cozinhar Entendeu? Todo mundo sabe Que eu sou uma pessoa perdida Na cozinha Outra última vez Cozinhei Com um cigarro Com um nível Já comprei pronta Porque tô sem paciência Pra cozinhar hoje Não acordei de bom humor hoje E é isso E se contentem com isso Próxima O molho Pra mim não fazer O molho Pra mim não fazer divulgação Que nem eu fiz a última vez Que eu achei que eu abri Entendeu? Do nada Simplesmente O molho Eu já peguei ele E já derramei ele todinho Aqui nesse pote Então ó Ele já tá todinho Ele tá meio assim Porque eu coloquei ele na geladeira Tá bom? Aí a geladeira Deixou ele assim Eu também não sei A cortina daqui de casa É assim E assim Assim eu vi Já as cortinas daqui de casa Tudo assim Tudo nas curtidas Na minha casa Gente É cada curtida Que vocês vão rachar de rir E é isso Gente Vamos botar o avental Vamos Os ingredientes Pro macarrão A gente vai fazer um macarrão Tá Que é aquele macarrão Parece um palito Que derrete É aquele Os ingredientes Dessa receita São o que? Tá Nunca falei Os ingredientes Das receita Que eu faço aqui Nossa É tanta burrice Ó Almônica Eu vou usar Porque é um macarrão Com almônica Almônica Eu vou usar Molho Eu vou usar Macarrão Água Porque a gente Água pro macarrão Porque a gente vai botar O que? A panela A gente vai botar O macarrão Vai botar Água Não Que burrice Não sei nem fazer macarrão Crem Deus O avental de hoje Mudei Não é o do periquito Não Não gosto desse daqui Olha que camiseta linda Meu Deus Ai gente Quando a pessoa já nasce linda É assim Ninguém tira Quando a pessoa já nasce linda Que nem eu Ninguém tira Ninguém muda Tá Ó Calma que eu esqueci Que eu queria falar também O macarrão Vamos lá Vamos fazer o macarrão Pelo que eu me lembro Eu não sei se tá ali Ou não sei se tá desse lado O macarrão E assim é o vídeo Tá Porque a gente Aquelas pessoas Que não separam Andam e gravam vídeos Não é que nem a Ana Maria Braga Que quando vai fazer os vídeos É que tá torto Quando vai fazer os programas dela Gente Ela separa tudo certinho Aqui não Tá Aqui é vídeo real Eu acho Calma Não Tá aqui O macarrão Aqui eu achei A gente A gente vai usar Esse macarrão Aqui Tá bom Porque ele Aquele macarrão Sabe que fica O Esse macarrão aqui Gente Lavem as mãos Vou lavar a mão aqui agora Esse vídeo Esse vídeo eu não passei álcool Também no último eu passei álcool Deixa eu lavar aqui a mão Pra secar um pouquinho Né Tão vendo aqui Ó Lá vem a mão Esse macarrão aqui ó Macarrão palito Macarrão Fini Macarone Vamos fazer um macarone Nossa Eu vou fazer macarrão Com camiseta branca Nossa A inteligência desse canal Tá assim esses dias Tá A gente vai pegar A gente vai pegar a panela Vai colocar água E vai colocar sal E eu jogo um pouquinho de azeite Daí eu já jogo um macarrão Deixa eu ferver Pro macarrão Ele não derrete Pro macarrão cozinhar Depois que o macarrão simplesmente cozinhar A gente vai passar Para o molho E as almônicas Depois disso A gente junta tudo E prova Venham com a gente Nessa nova inovação E é assim Tá Deixa eu ver aqui Como é que você tem que pegar fogo Gente Esse canal é assim mesmo Tá Vamos lá Vou ligar Ó Ligo A panela A panela Meu Deus Gente Eu já derrubando a sua Tinha de casa Meu Deus O fogo já tá ligado Gente Eu acho que eu enchi de água certo Tá Meu Deus Eu acho que tá certo Se não tiver Vai ser assim mesmo Tá Dando vagabundo que se virem Eles que se virem Tá Vamos lá Bota a cena icônica deles de novo Viu Lindo Vamos lá Tá Eu vou jogar um pouquinho de sal E azeite Como se eu fosse o que Como se eu fosse o que Jacã Mas seu chefe Tá chorando nessa hora já Azeite Vamos usar um pouquinho De azeite Ai gente Calma Vai dar certo Eu acho que não Eu acho que não era pra jogar o azeite Eu acho que não era Mas Já foi Tá Depois de uma breve aula Simplesmente Eu vi que tem que deixar ela ferver um pouquinho Pra gente jogar o macarrão Breve aula Mas gente Não tem no Ai que chique esse macarrão Meu Deus Deixa assim Tem que deixar a água ferver bem Olha lá Deixar a água ferver bem Quando começar a ferver A gente vai jogar o macarrão Tá O sal já joguei Aí depois a gente passa pro molho E tá tudo bem Deixa eu ver aqui Cadê a Sia? Sia Aparece nesse vídeo Sia Sia não aparece Só fica vendo Um movimento com as mãos Sia está louca O processinho velho O processinho velho da gata Jingle bell Jingle bell Jingle bell Swisher Jingle bell Gente Vou mostrar aqui pra vocês Já derreteu tudinho Eita Sobeu claridade Não era pra pegar um carfo Mas ó O macarrão já está feito Entendeu? Vai sair esse macarrão Já tá com sal Proveio aqui Agora eu vou Como é que fala? Você pega o negócio Você tira a água do macarrão Você tira tudo certinho E eu vou passar já pra um molho Entendeu? É isso Aí aparece eu comprando Macarrão pronto Já Gente Acabei de fazer É assim Entendeu? Estamos nesse nível Deixa eu já desligar aqui Porque agora Eu vou pegar Vou tirar essa água do macarrão Vou colocar Sabe? Naquelas peneiras Vou fazer tudo aquilo ali Certinho Pra o macarrão ficar certo Não vou filmar Por quê? Muito demorado Entendeu? E a gente também já não é Inteligência mil Né? Calma Entendeu? Minha gente O Natal chegou O Natal tá chegando O pessoal da minha família Pode se alinhando Pegando Juntando as coisas Pra me dar presente Entendeu? Ai Se não gostou Querido Não venha Me deseja feliz Feliz Natal Porque eu só quero Que me deixe feliz Natal Com presente Hein? E presente bom Hein? Hum Hum Tá? Vê que esse presente assim Nossa Depois te dou Depois te dou Sempre assim Ai depois te dou No próximo No próximo Passa aniversário Passa Festa junina Páscoa Acabou Entendeu? Natal não tem como Dar desculpinha não Hein? Páscoa deu desculpa Por falando que tava cá Quero ver Natal É isso gente Agora vamos pro mundo Só minha parte de fundo Mas eu tô indo Tá? Ó Bom Aqui ó Eu já manguei Já fiz as coisas Tudo certinho Tá? Ó Vou explicar aqui pra vocês Bom O molho Como que eu vou fazer? Eu vou botar ele Simplesmente numa panela Na panela Você vai tacar Um pouquinho de azeite Gente Eu tô trocando o azeite Pelo óleo Porque eu não como óleo Entendeu? Porque me dá espinha Ai como a gente quer Nascer linda A gente quer nascer linda Eu troco um pouquinho Pelo azeite Tá bom? Mas vocês podem botar óleo Eu vou botar azeite Um pouquinho O alho daqui Eu já comprei O alho picado Preguiça Que a gente tem Preguiça Então já compro Vou botar azeite Alho Dá uma fritadinha E já vou jogar o molho Jogar o molho Deixar ferver Já vou também Jogar as almônicas Também Jogando as almônicas Eu vou jogar Um Sabe esse copo? Vou jogar até aqui De água Entendeu? Foi o que eu quero Dar um pouquinho Mais de volume Não quero deixar Sabe? Com um gosto Muito forte de molho Sabe? Não sei se vocês entenderam Vocês que são culinários Que estão vendo Meu canal Vocês entenderam, né? E assim as panelas Daqui de casa sumiram Eu não acredito Que eu tive que lavar A panela Porque simplesmente As panelas aqui de casa Eu não tô achando O povo esconde Eu não acho Simplesmente Gente, vocês vão ver Os próximos dias de culinária Eu vou deixar tudo separado Deixa eu pegar o papel Aliás Vocês estão vendo Que eu só coloco resquício Gente Eu não preciso Encher não Aqui também Eu vou Bem pouquinho Dá pra me dar uma Eu vi isso daqui no site Eu vou ter que Isso daqui dá É mania De eu cheirar as coisas Tá, gente? Ficar cheirando Não é porque tá em CH não Tá? Porque É mania É uma mania feia É, mas Fritosa Deu esse molho Nossa Ainda bem que eu não mostrei A marca Eu prefiro O outro molho O valo Eu peguei um molho Não gostei muito dele não No papo de cozinheira, né? Ai meu Deus Papo de cozinheira Eu peguei aquele Eu peguei um molho Não gostei muito não Ainda bem que eu nem gostei A marca Vou jogar um pouquinho de água Um pouquinho de água Aqui Vou dar meus Pulo aqui Com o Eu não sei se eu já jogo a salmone Melhor já jogar, né? E ela, gente Eu comprei ela já pronta É, você tem um pouquinho de sal Um pouquinho Deixa eu Colocar isso aqui pra lá Só um pouquinho de sal Meu Deus, gente Esse macarrão dando no vagabundo Vai sair Vocês vão ver Calma que vocês vão ver Vai acontecer E é isso, garotas Vou jogar as almônicas Uita Eu acho que tem mais almônica Que macarrão, gente Eu acho que tem mais almônica Que macarrão Vou jogar muita não Acho que tá bom Ovo voltei Calma que eu já Vou aparecer aqui pra vocês Já fiz o molho Dá uma Nossa Minha filha Gente, tá muito Amade Meu filho Subiu toda a fubaça aqui Pensei Meu Deus E agora? Tá, deixa eu pegar aqui Ó, o molho Saiu bem certinho Ó Eu deixei ele aqui Tá Vou jogar ele em cima do macarrão O macarrão Deixa eu deixar aqui Bem pra cima Tá me pegando Meus amores Oh meu Deus Oh meu Deus Nossa, deve estar quente Deixa esfriar um pouquinho Tá, gente? Deixa eu botar aqui Calma aí Depois que tiver pronto Eu mostro aqui pra vocês Gente E assim o molho O molho ocupou metade do prato Tá? Eu preciso fazer uma coisa bonita Não ri, tá bom? Não ri Não ri Não ri, tá? Eu devia ter colocado Devia ter medido Realmente Ai, calma, gente Ai Ui Acabei de sentar Gente E assim o molho Afogou o macarrão Ai, gente Tá uma coisa muito bonita Vamos degustar Sabe como a Mônica Deu tempo de cozinhar? Gente Aqui é piscina Ó Ó A Mônica cozinhou Que bom Ela tá mais chique, né? Tá Agora não dá nem pra fazer Aquela cena clássica, né, gente? Os dois assim Vai Vai com o macarrão Nossa, que a gente tem ninguém também Meu Deus Ri nessa loucura De dizer que nós queremos Deixa eu provar Esse é macarone Está muito bem Muito bem A gente ama Quando a pessoa fala Macarone Esse macarone Está muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Nossa, pior que tá bom Gente Um dos melhores A apresentação Tá feia Mas Tá muito bom Gente, ó É isso Se inscreva no canal Deixa um like Porque compartilha Muitos seus amigos Compartilha com seu amigo Vai fazer isso pra você Tá bom E, gente Compartilha com seu namorado Também Pra fazer Pra vocês fazer macarrão Fazer aquela cena linda E agora eu vou comer Beijão pra gente Se inscrevam nesse canal, hein Beijão, gente Beijo, beijo Beijo Sujou tudo de molho Meu Deus Como que eu vou lavar isso agora Mulher Querendo os pais, gente Minha roupa sujou Tudinha Oi, os respangos de molho Meu Deus Que cabinei tá branca Como que eu vou limpar isso Minha gente Eu vouer E aí Eu vou Enrique E aí